olá caros amigos do youtube você está no canal jr mais uma dica aí para vocês hoje meus amigos estamos aqui na linha fiat estamos aqui no palio e o quente isso serve para toda a linha palio aí é estrada siena idéia esses carros aí né então qual é nosso problema pessoal é o ar a vento do ar condicionado parou ou seja o ventilador de cabine o ventilador do ar condicionado parou não é você às vezes tá faz isso aqui não faz diferença você liga o botãozinho né e nada então pessoal vou mostrar pra vocês é eu já fiz aqui o reparo no meu carro e vou estar mostrando pra vocês aí qual era o problema né que muitas vezes você vai no mecânico como aconteceu comigo eu fui no eletricista sabe o que eles me falaram que teria que trocar o motor né do ventilador do ar condicionado ou seja o ventilador do evaporador pessoal que é muito caro né eles queriam dizer que eu coloquei um um ventilador aí de uma marca né que não era muito boa que já foi trocado uma vez porque as paletas né ele funcionava mas não estava ventilando muito bem então coloquei um melhor e voltou dar o problema de parar de ventilar então eles falaram então vou mostrar pra vocês aqui ao que interessa o que é só pessoal mostrar pra vocês aqui quando isso ocorre você vai aqui do lado do passageiro embaixo do porta-luvas você entra aqui embaixo e você vai encontrar este chicote mostrar pra vocês aqui é muito difícil pessoal a linha fiat trabalha com essa parte desde a troca do filtro do ar condicionado que é muito apertado também aqui esse chicote o que acontece normalmente um desses fios pessoal ele se aquece muito são dois fios grosso no meu caso aqui é um fio de cor verde verde e outro de ou melhor um fio de cor azul e outro de cor preta né de um lado chicote do outro lado chicote é um verde e um preto mas o que se sabe pessoal que quando dá um problema aqui nesse chicote que é muito horrível pessoal para você desencaixar e fazer o reparo né porque o cobre acaba derretendo o fio derrete e que causa um mau contato o que nós fazemos nós fizemos um jumper que é o jumper pessoal mostrar aqui eu coloquei esse fio vermelho aqui que liga né eu cortei aqui descasquei a parte do fio né e fiz a emenda lá do outro lado ligando o mesmo lado do fio do fio o que é o jumper pessoal o jumper você pega um pedaço de fio desse fio desse aqui e por exemplo né quando um chicote desse aqui ele tá com problema que você faz né às vezes a afiação que sai lá do outro lado você vai emendar na mesma cor do fio que passa aqui essa ponta aqui e a outra ponta você passa lá atrás né isso aqui é só um exemplo pessoal mas o reparo que nós fizemos foi nesse chicote aqui que com muita dificuldade estou mostrando para vocês olha só o tipo do chicote o jumper que nós fizemos aqui nem coloquei ainda a fita pessoal ele não funcionava de forma alguma aproximadamente uns 30 dias que esse ventilador parou de funcionar e hoje pessoal depois de ter pesquisado bastante no youtube já ter ido no eletricista eletricista falou que não tinha peça que ia ter que aguardar chegar essa peça esse eletro ventilador só o eletro ventilador esse ventilador seria aproximadamente uns 500 reais mais a mão de obra dele total ia sair uns 500 reais porque até que era troca é desmontar isso aqui tudo pessoal é tirar o ar refrigerante o gás refrigerante colocar outro aquele rolo todo pessoal então a dor de cabeça do nada então que resolveu apenas com aquele diante olha só vamos testar aqui pra vocês liguei aqui o painel então pessoal quando eu movimentar aqui no 1 já não fazia barulho eu vou mostrar pra vocês olha e vamos ver se é possível vocês ouvirem pessoal olha só olha só o barulho olha só o resultado pessoal olha só não tá aí pessoal se você gostou desse vídeo deixe seu like se inscreva no nosso canal então antes de você aí sair colocando pessoal é levando aí no eletricista talvez você mesmo consegue aí está resolvendo esse grave problema que muitas vezes é resolvido com apenas um simples jumper né então se você gostou desse vídeo deixe seu like se inscreva no nosso canal fiquem todos com deus e até o próximo vídeo olha só pessoal e o nosso jumper no meu caso aqui eu fiz do fio azul aqui do lado desse lado do chicote lá do outro lado do chicote eu fiz no fio verde eu fiz no fio verde então foi no meu caso aí né então com isso esse jumper aí acabou funcionando né porque houve um problema aqui dentro do chicote então se no seu veículo não funcionar desse lado você pode fazer o jumper né dos dois lados né dos dois fios aí para por precaução né mas você pode começar a ir fazendo aí do fio verde ao fio azul se não der certo você faz aí na parte de fio preto e também não se esqueça de estar olhando aí o aterramento pessoal que é esse fio aqui azul que liga ali aquele parafuso também que sai aí dessa parte que às vezes se saltar também pode ocorrer esse problema